Chegou o tubarão, o predador dos paredões É o som da batida que tu vai sentando com o copo de gin de longe me olhando Davando a xeré, tá me excitando no quarto da sala Vai ter sacanagem que fala E eu vou botando, e eu vou botando É o som da batida que tu vai sentando com o copo de gin de longe me olhando Davando a xeré, de um lado pro outro quarto com a sala da sala pra lá de uma dança e balando Parabéns, hein? Alô meu parceiro Betinho no céu, ambos outletes, GT CDs Estouradinho da mídia, jornada divulgações David Cedês, César atualizações, FPCDs Divulga tudo, hein? No som da batida que tu vai sentando com o copo de gin de longe me olhando Davando a xeré, tá me excitando no quarto da sala Vai ter sacanagem que fala Do Toma, tá com vontade? E eu vou botando E eu vou botando No som da batida do Toma, xeré com o copo vai quebrando Cê tá balançando De um lado pro outro quarto com a sala da sala pra lá de uma dança e balando Barão bebê Chegou o barão O predador dos paredões E já 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 Obrigado.